Esse é o Davizinho, tem três anos, mora aqui em Senador Canedo, uma criança de três anos, viu gente? Gosta de brincar de carrinho, gosta de brincar com cachorro, já tá na escolinha, só que o Davi tem uma preferência que muita gente vai se surpreender. Davizinho, vamos ficar em pé pro pessoal ver você? Essa aqui, essa roupinha que ele tá vestida, pode ser que tem gente já desconfiando do que ele gosta. Mas olha só, olha a botininha, gente, olha que tamanchinho, olha essa roupa, olha, dá uma voltinha assim, ó, ó, reconheceu? Então, pois é, ele é fã dos coletores, desse pessoal que trabalha na rua de sol a sol, lua, chuva, não importa, né? E ele é fã, essa roupinha aqui, quem deu pra ele foi uma vizinha que ele ganhou de aniversário. Mas pra gente entender essa história do Davi, a gente vai falar com a mãe dele que ela vai explicar tudo pra gente. O Davi já é falante, viu? Mas o Davi tá meio tímido, né, Nini? Né? Uhum. E a mãe do Davi está aqui, a Heloísa tem 33 anos, ela é mãe de três filhos e o Davizinho é o caçula. E a gente quer saber, Heloísa, como que começou essa paixão? O Davi, assim, desde pequeno no colo, o caminhão passava, ele sempre ficava assim, agitado. E a gente todo dia subia lá pra rua pra ficar esperando os coletores passarem. Aí ele sempre dava tchau e mandava beijo e os meninos sempre retribuindo. Aí quando foi em outubro, no aniversário dele, que ele completou três anos, nem sempre a gente acompanhando. Fez amizade com os rapazes da coleta. Aí minha vizinha teve a ideia de dar uma roupa pra ele de coletor. Porque como ela sabia que ele amava muito esse coletor, ela falou, vou dar um presente assim que vai ser inesquecível pra ele. Uhum. Aí mandou a costureira fazer pra ele essa roupinha e foi a que ele mais gostou. Na hora do aniversário mesmo, ele já pediu, já tirou a roupa, falou, não, eu quero colocar essa roupa aqui. E é parecido com os coletores aqui de Senador Canedo? Muito parecido. Mas, gente... Aí ele vestiu a roupinha, aí sempre acompanhando. E vem cá, tô sabendo que o Davi preparou uma festa pra eles. Como é que foi isso? Na quinta-feira, os coletor passaram, aí ele conversou, cumprimentou, deu tchau e falou, amigo, você passa aqui amanhã que eu vou te dar um refrigerante. Mentira. Aí eu falei, Davi, mas você tem dinheiro? Ele falou, não tem não, vou pegar emprestado com o meu irmão, porque eu vi que ele tem. A gente tem apenas três anos. Aí na sexta-feira, você pediu pra mamãe fazer o quê? Um bolo. Um bolo. Pra quem, Davi? Coletor. Pra quem? Pra escoletor. Passou, eram nove horas, aí o Davi, com toda a felicidade, recepcionou eles, abraçou, deu o lanche e falou assim que era uma forma de mostrar o amor dele, que ele ama os coletores. Davi, fala aqui pra tia, Jaqueline. Você ama os coletores? Uhum. Por que que você ama eles? Porque eles são muito educados. Educados. E eles conversam com você? Conversam. São seus amigos? Uhum. Quando você crescer, você quer ser o quê? Coletor. Você quer ser coletor? Olha que bacana. Vamos ligar pra ele? Vamos chamar esse meu amigo? Vamos? Vamos lá? Vamos. O pessoal da prefeitura do Senador Canedo. Não cedeu esse telefone. Alô? Alô? É o amigo do Davi? Ele. A gente tá querendo ver você aqui? Tem como você vir cá? Tem sim. Um caminhão, um direto, pode levar tudo, já? Você tá passando aqui por perto? Eu tô na rua de cima. Ai, ele aí. Pode vir. Então vem cá. Eu tô na rua de cima. Então vem cá pra gente ver vocês? Não, tá bom então. A gente tá coletando aqui e já desce aí agora. Obrigada. Até mais. Até mais, né, Zói? Olha isso. Eles vão vir aqui. Vamos lá ver eles? Lá. E cadê eles? Vamos dar um aqui. Eita. Cadê? Olha o barulho. Olha lá. Chegou. Chegou. Vai lá. Vai lá neles. Vai lá receber eles. Vamos. Tem até presente. Tem até presente. Olha isso. Que incrível. Davi, são seus amigos mesmo? É. É muito gratificante você passar aqui todo dia igual a gente passa e tá o carinho do Davi com a gente aqui. Então assim, é o reconhecimento que ele tem pela nossa profissão, né? A gente tá aqui pra servir. A gente tem uma meta durante o dia pra cumprir. Mas não tem como você não passar aqui e ver o carinho do Davi e ver a felicidade dele na hora que vê a gente. Você tava aqui no dia da festinha? Foi muito gratificante. Tava, tava aqui. E sério que ele chamou vocês? Chamou. E não tinha combinado com a mãe, sabia? Não, pois é. A mãe não tinha combinado. Ele, a gente chegou, a gente começou a rota ao contrário, né? Que a gente passa aqui seis horas. E a gente começou a rota ao contrário de lá pra cá. Olha lá. E mesmo assim ele tava aqui nove horas, tava aqui esperando nós. Tirei umas fotos com ele, eu mostrei pros meus parentes, meus esposos. Você mostrou? Isso, filha também. É mesmo? Isso. Que coisa incrível, né? Faz muita alegria. Rapaz, uma alegria pra nós, né? Um prazer de ter uma criança assim, sentir alguma coisa por nós aqui. E ele tem amor, né? Amor por nós aí. Quando chega aqui e passa aqui o caminhão, ele fica olhando, dando tchau, dando sinal pra gente. Para o caminhão aqui, vem e conta, conversa com ele. Quando chega, quando nós já tá vindo com o caminhão, lá vem meus amigos. Então, esse é a espera aqui junto com a mãe. Elô, não sei nem o que te falar, te parabenizar. Que mãe incrível você é. Que educação bacana você tá dando pro seu filho. Eu fico orgulhosa de ver essas histórias. E esse momento é um dos mágicos pra ele, né? É o momento que esse pessoal tá aqui na casa de vocês. É um momento mágico, uma realização de um sonho, como ele mesmo falou. Ele tá muito feliz de poder ter os amigos dele aqui com ele e demonstrar o carinho dele. Que os meninos sabem, porque é todos os dias, não é só hoje, é todos os dias. E depois de uma viagem bem gostosa, na qual ele observou bem a cidade, ele tá chegando, apertando a buzina. Desliga o carro agora, desliga o caminhão. Olha lá, gente. É muita honra, né não, seu Raimundo? É muita honra. E vem cá, fala pra mim, seu funcionário foi bem hoje? Foi bem. Bom funcionário. Funcionário exemplar, com uniforme limpinho. Aê! Opa! Trabalhou muito? Vai. Tá cansadinho? Tá mais. Então vai descansar, enquanto o pessoal vai trabalhar mais, tá? Bom descanso. Bom trabalho pra vocês. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.